Prontinho! Já terminei aqui de me arrumar, né? Já coloquei minha blusa nova que a minha mãe comprou pra mim. E agora eu vou ir pra escola, né, gente? Deixa eu ir lá pra escola. Hum... Aqui. Nossa, deixa o portão aberto. Meu Deus do céu, como eu sou burra. Deixa eu fechar isso aqui, né, gente? Vai que me roubem. Pera, deixa eu fechar aqui, ó. Cadê? Pronto, fechei. Deixa eu ir pra escola logo. Sorte que a escola é aqui perto, né? É bem dizer, quase do lado da minha casa. Deixa eu chegar lá. Ai, ai. Hoje eu vi que a gente vai ter uma nova professora. Tô muito feliz. Será que ela é legal? Eu espero que seja. Espero que não seja... Que não seja... Oi, André! Oi, tudo bom? Como vai a vida? Ah, vai boa a sua. Vai bem também. Olha essa blusa nova que a minha mãe comprou pra mim. Que tu achou? Olha essa blusa que eu ganhei de ano novo. Nó, gostei. Eu vou te dar uma igual depois. Caraca, última moda. Ele veio de Paris. Ó, Paris? Tá chique, hein? Quarta-feira usamos rosas. Exatamente. Vamos, 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 vamos pra aula. Vamos, vamos. Ó, você viu que vai ter uma professora nova? Sim, sim, eu vi. Mas como é que será? Deve ser as professoras. Sei lá, espero que ela seja legal, né? Cadê o resto das pessoas aqui, ué? Ué, tem ninguém na escola? A gente tá gente? Fugindo pela minha feio, ué. Meu Deus. Ah, tem gente. Ah, chegaram. Que isso, Daisy? Meu Deus, essa menina bateu o carro. Ai, peraí. É, eu não tô... Eu não tô sabendo dirigir muito bem ainda. Eu tô aprendendo, sabe? Meu Deus, me atropelou assim, ó. Oi, Luana, tudo bom? A minha mãe comprou um carro azul pra mim, porque é a minha cor preferida, obviamente. Caraca, caraca, dá isso. Abre o oi pra ver se enxerga, mulher. Né? Não, é enxergar, ela se enxerga. Ai, eu vou pegar aqui, gente, o meu livro. A minha mãe comprou um carro azul pra mim, porque é a minha cor preferida, sabe? Nossa, sério? Eu também queria muito o carro azul, gente. Olha aí. Você não sabe dirigir muito bem, não, né? Essa ainda não sabe dirigir muito bem, não, né? Ah, é. Na verdade, eu tô aprendendo, sabe? Turma! Hora da aula! Meu carro é tão bonito que eu nem tenho carro, olha só. Vamos, gente. Acho que essa é a professora nova. É. Ah, vou sentar em um lugar diferente hoje. Vou sentar aqui atrás, ó. Na janela. Você gosta de sentar na janelinha? Eu gosto. Eu não posso falar nada, porque eu tô sentando na janelinha também. Oi! Você é a professora nova? Oi, sim, sou sim. Bom, eu me chamo a NET, né? Tá escrito no quadro. Peraí que eu não tô enxergando muito bem. Vou ter que sentar aqui na frente de novo. Eu não enxergo muito bem, não. Porque hoje eu não trouxe meus óculos. É contornete que tá escrito ali, é? Contornete? Ah, NET. Que contornete? Ah, NET, internet, é? Sim, eu não enxergo. Peraí, peraí, peraí. Ah, eu não vou lá, né? Eu vou até pra mim. Peraí, pra não banhar, pra ver se eu... Eu vou pegar uma louca, calma aí. Pronto. Ah, tá, NET. Agora eu tô enxergando. Enfim. Sim, turma. Antes de começar a aula, peraí, rapidinho, gente. O quê? Eu não fiz nada, não matei, eu não roubei, não tô nada. Eu também não roubei, não matei, não fiz nada, professora. Eu tô de boas, tô normal. Também não colei, sou uma ótima aluna, sou muito exemplar. Eu fiz dever de casa hoje. É, eu fiz dever também. E o problema não é esse. O quê? Qual que é o problema? Vocês repararam que o André tá vestido de rosa, que é roupa de menina. E a Denzy e a Alice estão vestidos de azul, que é roupa de menino. O quê? A roupa do André é mó linda. Não, professora, eu sou menina e eu amo azul, é a minha cor preferida, na verdade. Sim, a minha também, tipo, azul é vida, professora. O que você tá falando? Rosa é muito da hora, eu sou fã da cor de rosa. É, ele gosta de rosa, ele ganhou a sua blusa no ano novo, do pai dele. Ele tá assistindo o pantera cor de rosa, professora. É, ele já assistiu o Peppa Pig, ele já assistiu o Peppa Pig. Pois é, ele gosta de tudo que é rosa. Não, gente, não pode. Menina veste azul e menina veste rosa. Como assim, professora? Não, na verdade, eu não acho isso não, professora. Tia, eu... Eu vou me vestir de azul todos os dias. Tia, eu gosto da pantera... Pra mim, eu acho que não importa. Tia, eu gosto da pantera cor de rosa, ela faz assim, ó. Você não tem que gostar da pantera cor de rosa, você tem que gostar do Pocoyo, que veste azul e é menino. Pocoyo é exato. Ah, professora, eu gosto do Pocoyo, beleza? Eu gosto de azul também. Professora, eu gosto da maçã. Não, você tem que acabar a Peppa, você é menina. Eu não, Peppa, não gosto muito, professora. Eu também não sou muito fã de papai não, professora. Quieto, gente. Ah! Pode. Ué, professora, que papai é esse de meninos azul e meninos a rosa? A gente sempre teve vários professores aqui novos e eles nunca reclamaram de nada disso. A gente sempre se vestiu de azul, na verdade. É, eu já vi até professores se vestindo de rosa. Gente, voltei. A única que tá mais ou menos que ainda tinha que tá vestindo rosa é a Luana. Professora, mas assim, nada contra, mas eu não sou muito fã de rosa, não. Se toca, querida, a gente usa as coisas que a gente quer. Ai, ai, ai. Mas eu combino a se vestir de rosa. Você não tem que ser fã. Eu acho que cada um tem a sua opinião, professora. O André gosta de rosa e eu gosto de azul. Pra mim não tem. Exemplo, exemplo, ó. Isso daqui, ó, é um menino, porque ele tá vestido de azul. E isso é uma menina porque ela tá vestida de rosa. Não, professora. Pode ser um menino também. Pode ser um menino também. Pode ser um menino também. Professora, você roubou criança. Nem vai ter me chamado. Verdade. Nem vai ter me chamado. Nossa, professora, você roubou uma criança. É uma boneca, gente. Eu tenho uma pergunta. Então quer dizer que se a pessoa estiver usando branco, a pessoa é... Não é menina nem menino. Não, menina usa rosa e menina usa azul. Branco, não. Ué, professora. Mas então, pra que vende roupa branca no mercado, na loja de roupa? É, por que que usam branco geralmente em ano novo? Tipo, ano novo é a única data que se pode usar branco. O resto tu usa... Não, na verdade, tem até gente que pode... Não, professora. Ó, professora, por que que tu tá... Por que que você acha esse negócio de menina de cor definir, tipo, menino e menino? É, ok. Simplesmente a sociedade mesmo já diz, gente. É claro que menina é rosa e menino é azul, no caso. Professora, olha, as minhas coisas favoritas são azul e preto. Entendeu? Eu não sou muito fã de rosa, não. Menino que tem que gostar de preto, o que que você tá falando? Ué, tô falando da minha cor favorita. Eu gosto de preto e amarelo, professora. Então, eu não vou mudar meu estilo por causa de você, não. Me diz amarelo que eu tenho mais menina. Aí eu já acho legal. Mas tipo, ficar vestindo vermelho, azul, verde, essas cores aí... Pra menina fica feio. Os meninos que vestem essas cores... É doido que o nhani-nhani. Eu acho melhor, assim, repensar nas suas atitudes e é isso. Eu também, professora. Eu gosto de vestir o que eu quero. Quer saber de uma coisa? Cansei de vocês. Ou vocês vestem rosa e o André azul. Ou vocês vão pra diretoria. Eu vou pegar uma... Você, Iná, não bota no meio. Ué? Eu vou pegar nossas roupas. Como assim, professora? Não, não, não. Vocês vão se vestir a Alice e a Deja Luana de rosa. E o André vai se vestir de azul, que é o certo. Não, professora, não. Sem mais. Não, não é o certo. Sem mais. E por acaso você tem mais diretoria. Eu e a Alice, como presidentes da classe, ele nunca me pagou das nossas roupas. Não é o seguinte nada. Olha a roupa de vocês, tá completamente indecente pra ser presidente de aula. Presidente, o quê? Vamos lá, veste essas roupas logo. Você vai pagar a cara por isso, professora. Pois é. Não, por nada. Ou vocês que pagam. Nossa, professora. Você tem que ser vestido de azul agora. Eu tô mandando. Gente, que professora louca é essa? Credo. Olha aí, daí. Meu Deus, amiga. Ah, então eu vou chamar o diretor. Me veste de azul agora. Anda, circulando. Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Me circulando, circulando. É circulando, eu tô circulando aqui, ó. É pra ser vestido de azul. Não, sai fora. Aqui, circulando aqui, ó. Veste de azul, eu chamo o diretor. Gente, ela é a professora que é melhor a gente se trocar, porque senão ela vai... Gente, ó, vamos não trocar antes que ela dê uma suspensão na gente e invente alguma história pro diretor. Pois é, a gente diz que ela tem um piripaque ali por causa do azul. É, então vamos logo se trocar. Ai, credo. A gente já vai, André, agora. Pra você. Credo, que roupa... Só se pararam de encher o saco, criatura chata. Nossa, que roupa feia, roupa brega. Cara, que roupa brega. Cara, que roupa brega. Cara, ela exagerou demais no look de rosa. Olha só a minha roupa. Ela exagerou muito nisso, rosa. Credo, gente. Olha que roupa horrorosa. Gente, olha essa roupa que eu tô vestida nela. Odiei isso. Que coisa brega. Cadê o garoto que você tanto fala? Até o meu óculos branco ela mandou tirar e colocar um rosa. Caraca, meu senhor. Eu tô largada as traças, olha aqui minha camisa. Tá perfeito. Professora, professora, eu simplesmente odiei essa roupa. Eu imaginei que você ia ficar assim. Eu odiei essa roupa. Eu também não. Meu Deus, você tem um mau gosto, hein? Né? Pra mim, eu parei uma festa pig. Parece uma festa rosa mesmo. Senta aí, ó. Senta aí. Credo, professora. Isso daqui tá, ó. Não queria falar nada, não. Mas isso daqui tá horroroso. Professora. Senta aí. Senta. Professora, você tem noção. Você tem noção de que meus óculos brancos você trocou por um rosa? Senta. Senta. Professora, eu tô mais lascado... Senta. Deixa eu te falar, professora. Senta. Professora, eu tô mais lascado que você madruga. Ele aqui, ó. Chega tá aberta aqui a camisa. Senta. Enfim. Vocês perceberam o quanto vocês estão muito... Não. Não, isso aqui tá... Professor, isso aqui tá péssimo. Tá horroroso. Literalmente, odiei. Eu tenho muito mau gosto. Sim, você tem o mau gosto. Óbvio que não. Agora está do jeito que a sociedade quer. Enfim, vamos iniciar a trabalhar. O professor é... 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 A minha camisa tá igual a sua cara de desgosto, entendeu? Hoje nós vamos aprender Raiz Quadrada. Não, não... Ah, não. Você não manda em mim. Eu quero usar a roupa que eu quero e você... Não, eu vou ficar aqui, sentado. Não vou fazer nada. Ah, então eu vou chamar o diretor, querido. Você vai se vender. Pode te chamar. Ai, ai, ai. Então eu acho que eu tenho medo assim, ó. Ah, sai daí. Ai, gente. Professor, vou encaminhar o aluno pra cá, viu? Vai melhor, vou correr. Tchau. Ui! Gente, eu acho melhor você fazer isso. Eu também acho. Vou chamá-lo. Qual é o nome do aluno? André. Chama ele aqui, por favor. Ele está desrespeitando a sala e causando tumulto. André, André. Vai sentar aí pra ninguém te ver, André. Senão ela vai brincar. Ei, eu não acredito que ela está fazendo isso com ele. André, o diretor está te chamando. E não adianta te esconder porque eu não sou cega. Você está aqui na parede. Você não é cega, né? Mas tem o mau gosto, né, professora? Pois é. Não vou. Não vou. Nem o aluno escolheu. Parece que você está cega mesmo. Sim. Professora. Ah, mas eu vou mandar pra diretoria. Tchau, tchau. Gente. Ô, querido. Quero que vá a sala toda. Está difícil em uma situação. Não adianta ser presidente de classe se a professora não recebe ninguém. Que estranho, não? Chamar a sala toda. Não estou entendendo nem mais nada. Mas também vou chamar a sala toda. Já sei. Vamos logo pra casa que já tocou o sinal. Vamos, vamos pra casa. Vamos trocar essa roupa brega dessa professora. Eu tive uma ideia. Eu vou pintar o meu cabelo de azul só pra encher o saco amanhã. Vamos, vamos. Eu não tenho ideia. Vamos pra casa. Eu vou pintar de azul. Ei, vamos pra casa, gente. Vamos pra casa. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Não, obrigada. Eu não estou assim. Tchau, professora. Que isso? Troca a cor desse carro, garota. Credo que professora maluca Vai gente, vamos entrar aqui na minha casa Pera, minha casa, eu não tô cozinhando Entrando na minha casa, pera Prontinho, já coloquei aqui minha roupa E agora acho que já tá todo mundo pronto Enfim, vamos lá pro Pro cabeleireiro, vou pintar O meu cabelo de azul mesmo Já tava querendo pintar há um tempo Vou aproveitar essa situação pra pintar André, desce daí do telhado, você vai cair e vai se quebrar Vamos O que que eu faço com essa roupa aqui? Sei lá, joga fora Já volto Joga fora, essa professora não tem sentido Gente, qual que eu desço daqui? Pula Tá, vamos lá Vou ir pro cabeleireiro Vou pintar o meu cabelo Vamos gente, vamos todo mundo pintar o cabelo Bora Gente, o que que vocês acharam do meu cabelo? Uau, ficou linda Eu simplesmente amei Nossa, seu cabelo ficou lindo Luana e Daisy Ah, obrigada de você Também ficaram lindos Amei o seu cabelo de preto E eu amei o seu cabelo de azul Só falta o André agora Obrigada É Vai André, pinta aí teu cabelo Não vai pintar seu cabelo de rosa não? Aquela de sorvete? Não, é de cabelo De unha, etc Alguém paga pra mim Eu não tenho dinheiro Tá, eu pago Vai, pinta aí Pinta aí Pinta aí Vamos dividir o dinheiro Alice Sim Olha, eles querem o que? Rosa choque? Ah, você que sabe Olha a história Isso pode passar Ui Eita, pintou de rosa choque, hein Será que vai ficar? Não, amei Ficou muito top Ficou muito top Gostei Ótimo, hein Não, calma aí Não gostei muito não Calma aí Não, então tá Eu vou pentear o meu cabelo aqui Pra ficar melhor Tá Acho que agora ficou melhor Gente, ficou cheiroso Vamos lá Vou pegar meu cartão aqui Vou pagar Prontinho Deixa eu pagar aqui Você não é atendente coisa nenhuma, André Por que que você tá aí Aí no computador da mão? Prontinho, gente Paguei Vamos pra casa agora? Pronto, eu também paguei Muito obrigado pelo dinheiro de vocês Eu também amo vocês Agora eu só quero ver Que eu te levei pra casa, André? Eu também, gente Ei, gente Olha só todo mundo pra minha casa Vamos conversar? Bora Meu Deus Deixe no volante Perigo constante Ai Socorro Vai, saca Gente, vocês me abandonaram É, ó Deixou eu e a Alice pra trás Né? Peraí Vamos Se vocês quiserem Podem subir no meu carro Mas acho que vocês não vão gostar muito André, você tem Eito de segurança incorporado aí? Ó, tchau Ó, vamos, gente Bora lá, bora lá, bora lá Bora Tá, vamos lá Vamos Vamos trocar de roupa aqui Ei Gente Aquela professora Ela é muito chata Chata Ela fica, tipo Falando de De Ai, menina Precisa usar Rosa e menino azul Né? Agora eu só quero ver Ela mandar a gente Tirar a cor do nosso cabelo Só falta de cor também Pior é que a cor é permanente Viu? Só sai depois de Depois de uns dias, né? É, não adianta nem ter Falta a tinta em cima Que nem vai sair É, realmente Nem vai sair essa tinta A gente acabou de pintar o cabelo E também é dinheiro Nossa A gente trabalhou pra conseguir E a gente não vai tirar Eu comecei com a moça do salão E, é Depois de Dez banhos Sai a tinta Só depois de dez banhos Entendi Meu Deus Meu Deus Aí eu imagino Ela colocando a gente Embaixo do chuveiro Pra gente tomar dez banhos Pra sair assim Pois é, mas Quem vai contar pra ela Ué, mas a tinta não era permanente? Hã? A tinta não era permanente? Como que sai depois de dez banhos? Por alguns dias Permanente Permanente por alguns dias? Você tá bem, Daisy É Você leu assim Só de curiosidade E tipo Como que funciona a tinta? André, André Vocês tão ouvindo alguém roncar? Ele tá dormindo ali Ué Ué André Isso não era uma festa do pijama? Ué Acho que ele calma o cochilo, hein, gente? Pensei que a gente fosse ficar acordados até tarde É, eu também Ei, gente Vamos dormir aí Porque amanhã tem escola Bora Ah, tudo bem, então Já que o André dormiu Bora dormir também É, vamos todo mundo dormir Boa noite Pode dormir aí no chão mesmo Junto quando der Tchau 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 Me dá maçã lá, pelo amor de Deus Se você levantar Se você levantar Se você levantar Eu pago três dias de maçã pra você Eu quero maçã e um cafezinho Quantas você quiser? Ai meu Deus Você é bobo chato Vem, vambora Vamos, gente Vamos pra escola Vamos pra escola Tô abrazada já, né? Eu já tô todo zicado aqui Sei lá o que tá acontecendo Eu vou emprestar o carro Entre aí, gente Vai, entra Ah, beleza Eu vou emprestar o carro Porque eu não dirijo Então Ei André, pode ir a pé Beleza? É Preconceito é Você foi falando comigo da última vez Isso é preconceito Não está sendo muito bem Mas pelo menos eu não bati o carro, né? Tá tudo certo Ah, não Não troca nesse assunto Ninguém viu Eu nunca bati o carro na minha vida Imagina Bom dia Eu tenho seguro de vida e de carro Que? Bom dia, professora Olá, bom dia Bom dia Gostou do nosso cabelo novo? Que que você achou? Pintei, olha Que afronta é esse? Que afronta é essa cor de cabelo? Que afronta é essa minha alma? Nossa, professora Eu não sei como sair Eu só tenho um problema Olha, professora Professora Olha o cabelo do André Foca no cabelo do André Gente, eu roubei um cavalo Pensei um cavalo bom Gente, eu roubei um cavalo ali Pensei um cavalo bom Vai sair com esse cavalo Seu maluco Eu vou chamar o diretor Vai, 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 vai Você fica pensando a gente De chamar o diretor Mas a gente que deveria Chamar o diretor Pra dizer que você Pois é, pra demitir Gente, o que você achou Do meu cavalo Que eu roubei ali? Porque você Tira esse cavalo Ai, tadinho André Aluno André Por favor, tirar o cavalo Da sala de aula Tira esse cavalo daqui, André Você tá maluco? Não roube ele Passou dos limites Por favor, tirar o cavalo Da sala de aula Meu Deus, cara Meu Deus, cara O povo O povo O povo O povo O povo O povo Tá bom, diretor Dá dois traves na casa Esse diretor daqui a pouco Passa no cabelo do André Que lindo, professora Olha, professora O que você acha do nosso cabelo? Que nem essas cores Agora eu vou chamar o diretor Ele vai ficar falando no microfone mil vezes Ah, professora Mas o que que Professora Olha aqui Por que que você tem tanto preconceito Tipo, com cor Se eu gosto de azul Eu preciso usar Tipo, se eu gosto de Eu gosto de Eu não gosto de rosa Mas eu preciso usar rosa Entendeu? Só porque eu sou menina Eu só posso usar a cor rosa na vida Entendeu? Não existe mais Nenhuma outra cor Pelo que eu saiba Eu quando inventaram as cores Não tinha nada desse negócio Sim De cor defini Menino e menino Tá bom Sentem-se daí Que lá vem a história Sentem-se aí Lá vem Professora Posso falar uma coisa? Não Agora que vai falar Não 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 André Deixa a professora falar Por favor Valeu Eu quero ter direito a voz também Tá bom, André Hum Tá É o seguinte Bom curva Tudo começou Quando eu fui E vesti um look azul Bem na época Que eu estudava Professora Até feia demais Professora Fica quieto Eu mando pra diretoria de novo Enfim Enfim Tudo começou Na época Não é uma única coisa Deixe a professora falar Pode falar Tudo começou Quando eu ainda tinha a idade de vocês Eu estudava Numa escola normal Aí chegou um dia Que eu estava de verde Professora E aí Deixa a professora Fala, André E aí Quando eu estava de verde Aquelas meninas Começaram a caçoar Muito 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 De mim Falando que eu era menino Que não sei o que 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 Esse tipo de coisa Trouxe uma roupa Eu trouxe uma roupa Pera Qual o seu tamanho Meu tamanho Meu tamanho É Estragem Meu Deus Calma a boca Qual o seu tamanho Professora 16 Eu tenho uma roupa Eu tenho uma roupa Eu tenho uma roupa tamanho 16 aqui Azul Veste essa roupa aqui Tó Pega Pode ir lá Tá bom Tô indo Vou me trocar Tá bom Vê como fica Ah sim Lembra que você tinha colocado Uma roupa da sua mãe Ali no negócio É uma roupa minha mesmo Vou só Não É sua Você tem o tamanho Da professora Ah sim Ela é baixinha Que nem eu Entendi Nossa Já se passou um tempo Será que a professora Tá bem É Tá Demorando bastante Até né Será Será que ela precisou Fazer necessidade No banheiro Além de trocar a roupa Porque é minha Nossa Ou será que ela Não gostou da roupa Gente Que demora é essa Peguei Nossa Uau Ficou lindo Ficou lindo Nossa 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 Tá bom Que arrasou Professora Tu tá linda Pois é Muito bonita Gostei De 10 10 10 de 10 10 barra 10 De 10 Eu dou 11 Eu sou Oi Eu quero a maçã A minha acabou Ai Você não vai sair No meio da explicação Né Não Mas a Alice Falou pra mim Que ela vai pagar 3 dias de maçã Se eu acordar Eu acordei Pode cobrar ela Depois eu pago Ai meu Deus Eu tô com fome agora Por sua sorte Eu trouxe uma maçã Toma aí Eu trouxe uma maçã também Só que ela é verde Ah não Tá Você gosta de maçã Hein Pois é Tô cumprindo o que você disse Alice Você me deve uma É Ai ai Enfim Anete Sua roupa ficou muito linda Eu amei muito Você gostou? Exato Eu achei até que boa Que bom Ficou muito chique Eu gostei Depois a gente Qual é a sua cor preferida? Fora rosa A minha cor preferida Fora rosa É preto também Se você quiser A gente Um dia Pode marcar Pra gente Fazer compras Sei lá É Você é super legal Pois é Sim A gente podia marcar um dia Pra ir no shopping Gente Que barulho de sirene é esse? Ué Ué Alunos Deixa que eu atendo Ok? Tá Ah tá bom Ué gente Que barulho de sirene é esse? Ai 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 Por algum acaso Essa daqui É a Anete da Silva Oi Sou eu mesma O que seria? Nossa Bom Você foi denunciada Por uma denúncia anônima Na qual Está te denunciando Por preconceito Como jovens Vim 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 Que preconceito? Eu não fiz nada Estamos Recebemos uma denúncia Que a senhora Estaria Obrigando Alunas Meninas Se vestirem de rosa E alunos Meninos Se vestirem de azul Infelizmente Isso é contra a lei Isso é um tipo De preconceito Teremos que te levar presa E sua pena Terá de mais Dez anos Meu Deus Meu Deus Gente Vamos tentar A professora Não teve culpa Eu entendo O lado dela Ela queria ajudar a gente Ela até Ela só era chata Mas na verdade Ela queria proteger a gente Anete Você vai ter que se ver Como chefe Espera Espera Calma 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 Não Nós somos as alunas E A gente Não prendam ela Por favor A gente implora Por favor A gente está de azul Ela não está Proibindo a gente De usar azul Sim Ela não está Proibindo E Sobre o que ela fez Ela realmente Reconheceu o erro Dela E Ela já pediu Desculpas pra gente Disse que na verdade Ela só fazia isso Por tentar proteger a gente Por conta do passado Que ela teve Então olha Por favor Não prendam a professora Por favor E ela até está Com uma cor diferente De roupa Ela gostava muito de rosa Agora ela passa de azul Sim Isso é a prova Que ela mudou Sim Sim Então por favor Não prenda ela Ela não merece É Muito obrigada Gente Eu fico muito feliz Eu não sei se eles vão me prender Mas eu fico muito feliz Por vocês terem vindo aqui Me defender Ah De nada Ah professora De nada De nada professora Mas enfim Ela vai ser presa? Olha Como só foi uma denúncia E ela foi anônima De um vizinho Aqui da escola Meio que não tem Muitas provas concretas Mas como a gente Não tinha certeza Do que estava acontecendo A gente iria levar ela presa Sim Se vocês dizem Que está tudo bem Vou confiar em vocês Não vou levá-la presa E aí Muito obrigada Senhor policial Ai muito obrigada Meninas E obrigada Senhor policial Eu aprendi a lição Agora a gente não pode mais ficar falando Que só menina veste rosa E só menino veste azul Tchau 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 Tchau